Eu converso agora com o assessor de gabinete do prefeito de Dirce Reis, o Adalto, que fala sobre a notícia da morte do prefeito. Adalto, o nosso boa tarde. Primeiramente, os nossos pêsames a você e a todos os munícipes aí da cidade de Dirce Reis, inclusive a família do prefeito. Bom, pra quem não sabe, o nome do prefeito e o que aconteceu com os dias internados. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes. Infelizmente, hoje, Dirce Reis está de luta. O prefeito João Carlos Rainho contraiu o Covid. Dia 12 de março foi dado positivo e aí ele foi internado dia 15 de março em Jales, na Santa Casa de Jales. Quatro dias depois de que foi transferido para São José do Rio Preto, no ABB, e hoje ele veio a óbito, não conseguiu vencer essa doença aí. Muito complicado. João Carlos era a primeira vez que era prefeito aqui da cidade, mestre do Rio de Janeiro, 49 anos, casado. Deixou um casal de filhos, um filho de 20 anos e uma menina de 13. E a cidade está enlutada hoje. Bom, a vida do prefeito aí sempre foi político? Bom, o senhor disse que ele nunca disputou a prefeita. Agora, ele era muito conhecido, evidentemente, antes da política também, sempre foi morador aí? Sim, sim. O João Carlos é natural aqui em Dirce Reis, nasceu aqui, é uma pessoa que sempre participou da comunidade, sempre esteve presente. E ele já havia, 12 anos atrás, ele já teve mandato como vereador, né? E antes de ser prefeito, ele é funcionário da Sabesp, né? Ele se licenciou da Sabesp para poder assumir o cargo de prefeito. Ele foi, por mais de 20 anos, funcionário da Sabesp. Agora, que hora chegou essa informação para vocês aí da morte dele? Ah, nós ficamos sabendo há uma hora e meia atrás. Nós ficamos sabendo dessa informação, a médica, lá responsável da equipe no HB, que ligou para a viúva, né? A primeira-dama Vanilda, comunicando do óbito dele. Bom, evidentemente que é muito cedo para a gente falar nisso, mas vai precisar falar que a questão que... O vice, como o João Carlos já estava internado há mais de 15 dias, pela nossa lei orgânica, o prefeito só pode se afastar do município até 15 dias. Então, quando deu o 15º dia, o vice assumiu. Então, o prefeito em exercício era o vice, então agora vai passar, né? Vai tomar posse oficialmente, o Roberto Carlos Visonar, o vice-prefeito, que é do partido MDP. Bom, Doutor, como chefe de gabinete aí, assessor de gabinete, o que fica de tudo isso para vocês de Dirce Reis, seja visto que o prefeito só tinha apenas 49 anos de idade? Olha, para nós aqui de Dirce Reis, a gente havia, o ano passado, Dirce Reis passou até que relativamente tranquila. Nós não tínhamos óbitos, né? Pelo Covid, era só aquela prevenção. Mas de janeiro para cá aumentou muito os casos em Dirce Reis. Nós temos feito, assim, um grande trabalho, inclusive o prefeito Roberto, que estava em exercício, decretou o lockdown aí no filiado passado. Nós ficamos aqui quase uma semana com a cidade totalmente fechada, né? Então, o recado é esse, né? Que a gente use todos os meios de prevenção mesmo da doença que os especialistas recomendam. Hoje a cidade conta com quantos óbitos? Não, hoje, então, óbitos mesmo, esse é o terceiro, né? Mas nós chegamos a ter mais de 78 casos, né? Mais de 20% aí da cidade já passou por essa doença. Bom, mas graças a Deus até então, né? Todos haviam o índice de recuperação muito bom, né? Mas oficialmente o prefeito é o terceiro caso que veio a óbito. Para encerrarmos, mais uma vez, em nome do Correio Santa Fé, Santa Fé do Sul, correiosantafe.com.br, em nome também da Rádio Santa Fé 100,5, com os nossos sentimentos, pêsamos a você, a todos os munícipes desse reis, a primeira dama, os familiares e, infelizmente, é a segunda morte do prefeito em menos de 24 horas, né? Porque morreu o prefeito de Américo de Campos. De Américo de Campos, sim. Realmente está difícil, né? É muito complicado. Edson, eu agradeço você, então, e vamos manter aí toda a proteção possível e a prevenção para que as pessoas, a gente consiga parar essa doença, né? Adalto, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado.